Durian, o Brasil caos e o povo mais do que nunca precisa do Lula. Obrigado por receber a TV 247. O Lula é o combustível que está retido do povo brasileiro. Infelizmente essa greve fragiliza mais e mais o nosso povo. Já está sem esperança e está ficando sem alimento, sem dedicação, sem meio de locomoção. Os caminhoneiros serviram aos seus patrões, porque a briga não é por direitos trabalhadores, é uma briga patronal. E é muito triste isso que está acontecendo, esse caos. Mas o que a gente pode esperar de um país onde a justiça não tenha acontecido? Onde a nossa única esperança está presa. E a gente tem que continuar na rua defendendo o Lula livre para a gente resgatar a esperança no povo brasileiro.